Uma dona de casa comparece a Paulinter para ter de volta o seu veículo. Com detalhe, ela sabe quem levou o carro dela. Ela, Tony, eu só te dou entrevistas se tu não mostrar meu rosto. Olha a sombra dela, nós vamos conversar com ela. Amiga, como é que tudo aconteceu? Meu carro estava à venda, aí ele chegou lá com outra pessoa para comprar o carro. Ele quem? O Lourinho 71, ele mora lá na Usina Santana, conhecido já da polícia, que ele só anda roubando. Aí, quando ele só vivia, se escondendo de mim e nunca me deu um centavo. E eu sempre, quando eu me encontrava com ele, eu tentando, querendo resolver as coisas para não evitar de confusão, ele só dizia, não, eu vou deixar lá. Não, amanhã. E eu sempre confiando, confiando, porque eu não sabia que ele era ladrão, já vim saber depois. E ele deu fim no meu carro, eu não sei. E o que a polícia disse para a senhora? Eu falei com a chefe bem aqui. O que eu vi que ela estava defendendo era ele. Porque eu disse assim, ai, aqui vocês defendem agora é ladrão. Quarta-feira, minha menina coincidiu de encontrar com ele lá no Carvalho do Alto da Ressurreição. Aí ela ligou para mim, mãe, o Lourinho está aqui, o Lourinho 71, num carro, fazendo um monte de compra. E o carro era o da senhora? Não, não. Era outro carro? Era outro carro. Todo dia ele está num carro e numa moto diferente. E eu não sei o que está acontecendo. Porque ninguém nunca descobre nada. Ele vai preso, vai solto, vai preso, vai solto, eu não sei o que acontece. Aí, o que acontece? Ela ligou para mim, eu disse para ele que ele só ia sair daqui quando a senhora chegasse para resolver o problema. Sim, mas e aí, o que é que a senhora quer chegar aonde, então? Que ele devolvou o meu carro. Que carro era o carro da senhora? É um Palio 4 portas. A senhora repassou para ele vender por quanto? 6 mil. E ele ganharia quanto? Não, ele não ganharia nada, ele ia comprar para ele, dizendo ele. Ele disse que o carro estava com problema, o motor tinha que levar na oficina para ver o que era que tinha. Então a senhora acha que ele levou o seu carro? Levou, porque ele nunca mais eu vim e nunca me pagou nem nada. Delegado, o senhor ouviu atentamente essa senhora, deu na entrevista, dizendo que quem manda aqui na Paulinha são os bandidos. Como é que o senhor reage como delegado daqui? Não, rapaz, ela é mãe de um rapaz, o Denilson. Esse Denilson, ele foi preso no dia 19 de julho, né? Então, na verdade, ela é mãe, a gente releva, porque a mãe está nervosa, aborrecida, porque o filho foi preso. Agora, dia 19 de julho, pelo crime de roubo, né? Foi uma negociação, moleque, que foi feita há dois anos atrás. Ela teria negociado com um rapaz, um veículo, ela alega que esse rapaz não teria pago o veículo, né? E que dessa negociação de, olha, dois anos, de dois anos para cá, ela vem se encontrando com esse rapaz, pedindo para ele pagar, devolver o veículo. Ou seja, esse caso dela era para ela ter resolvido no distrito há dois anos atrás. Quando foi agora, dia 19 de julho, eles se encontraram, ela com esse rapaz que estava com um veículo, o filho dela foi para lá, houve uma confusão num supermercado aqui de Terezinha, onde eles se encontraram, e o filho dela tomou à força uma motocicleta que estava com esse rapaz. Já que ele não estava com o carro, ele tomou a motocicleta. Ele e outro rapaz saíram do local, a polícia militar foi acionada e ele foi preso. Por que ela veio para a Paulinha? Ela veio para a Paulinha para prestar esclarecimentos, porque ela presenciou o fato, né? Inclusive, ela confirma que o filho dela realmente pegou essa motocicleta. Então, na verdade, o aborrecimento dela a gente releva porque é mãe do rapaz que foi preso.